A gente falava, cara, não é possível que a gente está condenado a pagar os maiores juros do mundo, as maiores tarifas do mundo e ter uma das piores experiências do mundo. A gente falava, pô, a tecnologia está sendo usada para tanta coisa, né? Não é possível que a gente não consiga desenhar uma experiência diferente. E aí você está falando, pô, comecei a entender aqui um pouco da potência do Nubank e as pessoas perguntam muito para a gente, falam assim, ai meu, qual que é o segredo, como é que vocês conseguiram? E assim, na prática, o que a gente fez foi muito diferente do que existia, né? Eu lembro que, falei muito para o Davi no começo, né? Falei, olha, se prepara, é legal, acho que dá para a gente fazer, mas é o seguinte, a gente vai ter que gastar muito dinheiro com marketing, muito. Porque assim, aqui todo mundo odeia banco. Assim, os bancos não são amados em lugar nenhum, mas no Brasil eles são especialmente odiados, né? Exatamente, porque a experiência é horrível. Eu catei ele e falei assim, ó, vamos digitar aqui no Google, eu odeio banco, dá uma olhada aqui. Deixa eu te mostrar o que que sai aquilo, tipo um esgoto da internet, assim, as pessoas vomitando ódio, né? E cartão de crédito, então, que era o que a gente estava fazendo, tipo, nossa, as pessoas, né? Tipo, era o vilão, assim, o vilão do vilão, né? Mas o que aconteceu surpreendeu a gente muito, porque quando a gente colocou alguma coisa que era substancialmente diferente, melhor, né? Na rua, as pessoas estavam fazendo fila, assim, batendo a sua porta, por favor, eu quero ser seu cliente, né? Você deve lembrar, talvez lembre, da lista de espera que a gente tinha aqui no Brasil. Era convite no começo. É, assim, com o meu cartão aqui. Aí, ó. Preciso já arrumar uma outra violeta aí pra você ir pra uma olhada. Eu tenho cartão desse, não tenho, amor. Do Nubank você não tem. Mas é porque o meu cartão é seu, amor. Eu demorei pra entrar no Nubank, acho que eu virei cliente em 2016, ou 2017, eu não lembro. Vocês começaram com o cartão quando? É, a gente lançou o cartão quando a minha primeira filha nasceu, no mesmo mês, são gêmeas, né? Eu falo. É, 2014. É, então, até que entrei no começo, então. Não, mas foi um ano só depois da ideia. Foi menos de um ano. Foi rápido. Foi menos de um ano. Foi muito rápido. A gente estava emitindo os primeiros cartões e fazendo as primeiras transações. Ô, Cris, e fala pra gente um pouco qual que era o grande diferencial desse cartão, então, pro pessoal entender. Eu queria saber, inclusive, além do diferencial, por que que vocês escolheram começar com o cartão? Então, por que cartão? Cartão é um produto, quando a gente olha pra serviços financeiros, que tem características muito interessantes, né? Primeiro, é um produto que a gente fala de autocontato, né? Então, assim, o cliente, pensa no... Vou dar o exemplo oposto. Financiamento imobiliário. Meu, você faz aquela burocra toda lá pra você fazer o crédito imobiliário, depois você esquece, você paga a fatura e olha lá, muitas vezes está em débito automático. O cartão, você usa o tempo todo, né? Muitas vezes, várias vezes por dia até, né? Isso não só dá pro cliente a oportunidade de interagir com a gente, muitas vezes, e dá pra gente também muitos dados, né? Então, assim, a gente, muito rapidamente, a gente consegue usar os dados que o cliente está dando pra gente, de onde ele comprou, quanto ele gastou, se ele pagou, se ele não pagou. Tipo, é muito eficiente do ponto de vista de análise, né? De risco e de crédito, a gente usar todos esses dados. Além disso, do ponto de vista de capital, é um produto bem eficiente. De novo, outro exemplo é o crédito imobiliário. Você empresta um dinheirão gigante e você espera 20, 30 anos a pessoa te pagar de volta. O cartão de crédito, não. Você tem uma linha, né? O limite do cartão e todo mês a pessoa está te pagando ou não está te pagando. Então, do ponto de vista de capital, é muito mais eficiente. Gira muito mais o dinheiro. E a outra coisa, acho que isso foi uma das coisas principais, é a gente começando, não existia fintech, não existia banco digital, não existia nada. A gente pegar e falar assim, ah, vou abrir aqui a conta do Nubank primeiro. Quem que ia confiar nisso, entendeu? O cartão de crédito, a relação de confiança, ela é invertida. É a gente que está confiando no cliente. Porque se o cliente não gostar, ele não me paga, pô. Ele cancela, quebra, joga fora o cartão, entendeu? Porque então o prejuízo é a gente, né? E na conta é o contrário. Então, agora, aí você fala assim, tá, Cris, mas por que todo mundo então não fez isso? Porque a gente, nós fomos os únicos no mundo, né? Que começamos por cartão de crédito. Porque é difícil pra caramba fazer cartão de crédito. Sim. Dar crédito em geral, né? Você vê que a maior parte dos bancos digitais, mesmo na Europa, alguns que são relativamente bem-sucedidos, todos começaram com o conto e cartão de débito. Na prática, quando você compara com o conto e cartão de débito, você precisa de muito menos capital para fazer a conta, porque você não está emprestando, você não precisa saber emprestar, né? Você não precisa fazer análise de crédito, de risco. Então, assim, é tudo meio que mais fácil, entendeu? Tem aí, né, de implência também, né? E vocês começaram também dando cartão para muitas pessoas que não conseguiam cartão de crédito. É. É, a gente... É um pouco de uma falácia, assim, no mercado, na minha opinião, né? Eu que, enfim, estou nesse mercado há bastante tempo, né? As pessoas acham que os bancos tradicionais são muito bons fazendo isso. E vou falar que eles são ruins. Mas, na prática, como não tinha tanta concorrência, eles não tinham que ser tão bons. E, como as margens sempre foram muito grandes, muito altas, eles não tinham que ser tão precisos, entendeu? Eles sempre ganharam muito dinheiro. Então, eles não tinham que ter modelos muito sofisticados. E, por causa de tecnologia legado que eles têm, bases de dados são todas meio que apartadas, né? Eu não sei se você já teve experiência dessa maneira, mas, assim, tem banco que você vai abrir a conta. Aí você abre a conta, aí o teu nome na conta está de um jeito, no cartão de débito está de outro, no cartão de crédito, porque são sistemas que não se falam, entendeu? Ou que foram adquiridos ao longo do tempo em várias transações de M&A que eles fizeram. Então, assim, tudo isso dificulta muito eles fazerem uma análise muito precisa. E a gente, desde o começo, a gente estava na ponta oposta. A gente sabia que a gente não ia ter um colchãozão de margem gigantesco para tomar muito desaforo na inadimplência, entendeu? Então, a gente desenhou toda a nossa tecnologia, a nossa estrutura de base de dados, etc., para ser muito bom dando crédito desde o começo, entendeu? Então, isso permitiu que a gente desse acesso a clientes que nunca tinham tido, porque os grandes bancos nunca conseguiram isso. E tem uma outra diferença também muito significativa, que é a estrutura de... Gente, a gente está bem técnico aqui, né? Não sei... Não, não, não está não. Não, eu estou entendendo, eu estou entendendo tudo, então significa que está bom. Se a galera estiver achando chá, enfim, né? Não, não, eu acho que está bem claro. A outra coisa, assim, a nossa estrutura de custo é muito mais leve, né? Então, assim, quando você pega um cliente que ganha pouco, gasta pouco, né? Porque, enfim, está no começo da vida e tal, muitas vezes ele não interessa para um bancão que tem uma estrutura de custo muito grande. Para eles, não é rentável atender aquele cliente, né? Porque não paga, não paga o custo da agência, não paga o custo do call center, a fatura que ele vai imprimir, que ele vai mandar pelo correio e tal. E vocês eram muito leves ainda, né? Desde o início. A gente ainda é. Porque vocês eram digitais, então não tinha... A gente não é 10%, 20% mais leve em termos de custo. É muito mais. A gente é 10, 20 vezes, entendeu? Então, isso permite também que mesmo clientes que gastam muito pouco, ganham muito pouco, se tornem rentáveis para a gente. Então, são muitas diferenças. A gente é 10, 20 vezes, e aí